que a gente viu, que a gente aprendeu sobre esse conteúdo do lixo, né? Por quê? Porque esse conteúdo é o conteúdo que vocês vão fazer o simulado de vocês, ok? É o conteúdo que vai ser avaliado, tá bom? Porque na próxima semana nós temos novamente o simulado, né? E a desta vez, valendo, é a nota bimestral, tá bom, gente? Então, preparem-se para esse simulado, tá bom? E o nosso de geografia, o conteúdo vai ser esse, sobre o lixo, tá bom? Todo mundo entendeu direitinho? Tia, o de geografia vai ser só? O de geografia vai ser só o lixo? Ó, o conteúdo de geografia do simulado vai ser só sobre o lixo. Ou seja, começa na página 90 do livrinho de vocês e vai até a página 95. É pouquíssimo conteúdo do simulado de geografia, tá bom? Então, todas são quatro questões, né? Nós sabemos que são quatro questões de geografia e quatro de história, não é isso? Então, todas as quatro questões vai ser sobre o conteúdo do lixo, ok? Onde a gente vai fazer a correção agora das duas questõezinhas que a tia passou para casa e a gente vai continuar debatendo aqui, a tia vai fazer assim, tipo um teste para ver se você aprendeu, né? Alguma coisa do lixo e não vai entrar em novo conteúdo, né? Porque, para não confundir a cabecinha de vocês. Então, na próxima semana é o simulado. Então, a tia não vai dar um novo conteúdo. A gente vai ficar aqui no lixo, porque vocês vão fazer o simulado desse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá para o caderno, onde a tia vai pedir para... Deixa a tia ver aqui. A tia vai pedir para iniciar a leitura a Lídia. Lídia deixou o gatinho em paz, pegou o caderno. Tô com o caderno já. Pronto. Faça a leitura da primeira questão. Só do anunciado, tá bom? Dê a definição dos três R's de sustentabilidade abaixo. Muito bem. Dê a definição dos três R's de sustentabilidade abaixo. Que são reduzir, reutilizar e reciclar. Quem quer fazer a leitura de reduzir? Alice? Eu queria. Pode ser você, Alice. Pode ser você, Clarice. O reduzir. Reduzir. Devemos diminuir a quantidade de lixo, evitando o consumo desnecessário. Muito bem. Excelente. Então, reduzir a isso que a Clarice acabou de falar. Devemos diminuir a quantidade de lixo, evitando o consumo desnecessário. Porque muitas vezes a gente compra algo que a gente não está tendo muita necessidade. E aí, o que a gente já tem vai para o lixo. Não é isso? Então, nós podemos comprar uma embalagem com quantidade maior em vez de menor. Não é isso? Por quê? Porque se eu compro uma menor, eu utilizo e jogo fora. Aí eu tenho que comprar outra de novo. Aí fico comprando as menores e jogando fora, jogando fora. Aí o lixo só tende a aumentar. Quando eu compro uma maior, eu vou passar mais tempo utilizando. Como é o caso de, deixa eu ver aqui, de uma caixa de leite. Caixa de leite, nós temos a caixa de leite maior e outras menores. E assim várias outras coisas. O pote de requeijão, nós temos o maior e o menor. E assim sucessivamente. Então, se faz necessário para que a gente reduza esse lixo, a compra do maior, para ter mais uma durabilidade. Ok? Muito bem. Agora, o Abne queria fazer leitura. Faça a leitura do Reutilizar, Abne. Reutilizar é a reutilização para a economia de recursos renováveis. Utilizando para fabricar cada vez mais, mais bens ao seu uso prolongado, a sua vida útil. Reutilizar é a reutilização para a economia de recursos renováveis. Alguns materiais que irão para o lixo, para fazer artesanato. Reutilizar é a reutilização para a economia de recursos renováveis. Muito bem. Isso é reutilizar, reaproveitar coisas que irão para o lixo. Como, por exemplo, alguns materiais que vão, que a gente geralmente joga no lixo, pode ser reaproveitado para fazer artesanato, como é o caso de garrafa pé. Várias coisas, né? Temos também os potes de geleia, temos os potes de requeijão, potes de maionese. Todos esses produtos que você utiliza, a vasilhazinha, ela pode ser reutilizada. E quando se reutiliza, a gente está fazendo o quê? Reduzindo, reutilizando para reduzir o lixo. Não é isso? Alguém mais quer fazer a leitura do reutilizar? Só a Clarice e o Abner. Mais alguém? Diga o que. Pode ler, minha linda. Diga, Lara. Diga, na verdade, é a linda. Eu quero ler. Pode ler, Lara. Uma garrafa de refrigerante pode ser reutilizada para plantar flores. Um pote de sorvete pode ser decorado para guardar brinquedos. E um pote de maionese, comida. Muito bem, excelente, né? Isso é o quê? Reutilizar. Diga, Pablo. Eu vou ter sim. Utilizar de novo. Um pote de sorvete pode ser decorado para guardar brinquedos. Exatamente, né? Muito bem. Então, o reutilizar é isso, né? Podemos reaproveitar coisas antes de jogá-las fora. É bem interessante utilizar alguns materiais que iriam para o lixo, para fazer artesanato. Como uma garrafa de refrigerante pode ser reutilizada para plantar flores. Um pote de sorvete pode ser decorado para guardar brinquedos, para guardar lápis de cor, para guardar enfeite do cabelo. Então, ele serve para várias coisas, né? Diga, posso ler a minha resposta? Pode, minha linda. Pode ler. Um pote de sorvete pode ser usado para ser decorado e guardar lápis. Uma caixa pode ser decorada, pintada, para guardar brinquedos ou livros. E uma mochila pode ser guardada a alguns livros velhos. Muito bem. Excelente. Yanara? Yanara, você queria ler? Reutilável? Oi? Já estou no reciclável? Não, nós estamos ainda no reutilizar. Já estou no reciclável, eu quero ler. Ok. Mais alguém quer fazer a sua leitura do reutilizar? Não, né? Muito bem. Então, vamos para o reciclar. O que é reciclar? Qual a definição de reciclar? Yanara, você quer ler? Eu, tia. Pode ler, Pabllo. Eu tenho assim, submeter a algo, a reciclar a uma série de processo de mudança ou tratamento para reutilizar. Tia, até está zoada aí de processo, porque aqui em processo tem dois passos. Eu fico 24 horas cantando. Ah, tá. Bonito, viu? O cântico deles é muito bonito. Pode, Yanara, pode ler. Muito bem. Viu, Pabllo? É fundamental para a conservação do planeta. Ok. Muito bem. Conservação do planeta. Pode ler, Clarice. Eu coloquei assim. Podemos transformar aquele produto que iria para o lixo em um novo produto. Se reciclarmos o papel, diminuiremos a quantidade de árvores cortadas para fazer novos papéis. Excelente. Muito bem. Mais alguém? Posso ler a minha, tia? Pode, pode, minha linda. Pode ler, Maria. Maria Luísa, né? Transformação física ou química de um produto em outro. Muito bem. É uma transformação química de um produto em outro. Isso é reciclar, né? E quando eu estou reciclando, eu estou o quê? Preservando o meio ambiente. Não é isso? Olha o exemplo que a Clarice falou do papel, né? Se reciclarmos o papel, vai o quê? O que vai acontecer? Vai diminuir a quantidade de árvores cortadas. Não é verdade? Porque nós sabemos que o papel, ele é feito a partir da árvore, né? Então, se eu reciclar esse papel, consequentemente, vai diminuir esse corte de árvores. Não é isso? Então, aí eu estou o quê? Preservando, cuidando do meio ambiente. Então, esses três R's de sustentabilidade, eles são justamente para reduzir o lixo, né? Para reciclar esse produto e reaproveitar alguns produtos. Você percebeu que o reutilizar é utilizar novamente aquele material, aquele avasilho, aquele mantimento que iria para o lixo, né? Então, quando eu estou reutilizando ele, eu também estou cuidando do meio ambiente. Não é isso? Mais alguém? Tia. Ok? Diga, meu amor. Tia, a tia já passou a página 94 e 95? O que é que tem essas páginas? A tia já passou? Já passei e já corrigi. Viu? Tá bom? Já passei a página 92. Minha mãe vai fazer a casa de leite para dar para reciclar. Pronto, é. Ok. Então, agora vamos para a segunda questão. Diga, meu amor. A tia não corrigiu a página 95. A 95. Vamos corrigir agora, então, né? Em seguida, quando a gente terminar de corrigir a página 95, o oi? Como é, Abner? Para que eu lembrei, a gente não conseguiu corrigir tudo. Ah, tá. E a tia tinha esquecido. Muito bem que vocês lembraram, né? Porque, geralmente, quando acontecem essas coisas, a tia coloca a observaçãozinha aqui na página. Mas a tia não colocou, então, por isso não lembrou. Mas aí, muito bem. E vocês lembrarem, a gente vai fazer a correção agora, ok? E quando a gente terminar de fazer a correção da página 95, a gente vai para o textozinho que a tia pediu para vocês produzirem, tá bom? E parou na 9. Na 9, não foi? Muito bem. Então, a questão 9, ela diz assim, ó. A coleta seletiva do lixo é muito importante. Escreva nos espaços abaixo exemplos de cada tipo de lixo. Então, o inorgânico. Vamos dar exemplo do lixo inorgânico. Seria o quê? Plástico, vidro e metal. Muito bem. O inorgânico, papel, plástico, metal, vidro e etc. Não é isso? E o lixo orgânico seria o quê? Folhas, restos de comida. Ok, muito bem. Restos de alimentos. Casca de frutos, casca de frutas, frutas, frutas e verduras. Muito bem. Exatamente o que é exemplo de lixo orgânico. Eu espero que vocês tenham aprendido. Que o inorgânico é o papel, o plástico, o metal, o vidro, o alumínio e vários outros. E o orgânico é resto de alimento, casca de frutas, folhas secas de vegetais. A gente ainda vai aprender também sobre o lixo no livro de ética. Exatamente. Também fala lá na ética. Porque quando eu tomo essas atitudes, que nós falamos agora de reutilizar, de reciclar e de reaproveitar, aliás, de reduzir. Nós estamos falando de ética, né? É uma ética que nós temos, né? Aliás, que nós devemos ter. Que é essa preservação. São atitudes éticas. Ok? Vamos para a questão 10. O que se pode fazer com os restos de alimentos que formam o lixo orgânico? Sim, eu posso ler a minha resposta? Pode. Eu coloquei adubo. Muito bem. Excelente quem colocou. Pode ler, Clarice. Ok. Pode ser utilizado como adubo. Exatamente. Certíssimo. Eu quero abrir a resposta, tia. Leia, pode ler. Eu vou ter assim, ó. Como adubo, que torna os vegetais mais viçosos. Muito bem. Como adubo. E esse adubo é utilizado nos vegetais, né? Para tornarem eles mais... mais produtivos, mais viçosos. Diga, meu amor. Pode falar. Pode falar. Ô, tia, pode fazer a 95? É, a tia tá corrigida a 95. Pode falar repetir, Pedro. Não tinha feito essa daí, não. Não tinha feito. Então, gente... Então, meu amor, pega agora, tá bom? Vai pegando agora na correção. Tá certo? A tia já tinha passado anteriormente essas páginas. Era da 93 até a 95. Ô, tia, tu pode repetir todos que eu botar? Da 9 pra frente? Vamos lá. Pronto. A tia vai fazer isso, tá, meu amor? A tia vai fazer bem rapidinho, amor. Tia, quando que a senhora passou essa atividade? Quando que eu passei? Sim. Essa atividade, gente, eu passei ela semana atrasada, semana antes das avaliações, aliás, do simulado. Deixa a tia ver aqui quando foi que a tia passou essas páginas, que eu digo já. Deixa eu ver. Porque semana passada nós não tivemos por conta do simulado. Foi no dia 9. Deixa eu ver aqui, conferir. Pronto, tá aqui. Dia 9. Conteúdo correção. Pronto. Atividade na página 93 a 95, no dia 9, dia de quinta-feira. Ok? Foi muito tempo pra poder fazer e correção. Aí na semana seguinte, na semana seguinte foi o simulado e a tia não fez a correção. Aí eu comecei a correção terça-feira, né? E hoje a gente tá continuando, concluindo. Então vamos lá, a tia vai repetir aqui bem rapidinho, tá bom? Porque ele não fez, ok? Então vamos lá. Questão 9. Meu amor, pega aí. A coleta seletiva do lixo é muito importante. Escreva nos espaços abaixo exemplo de cada tipo de lixo. Aí no ar nós temos inorgânico. Inorgânico, que são papel, plástico, metal, vidro e etc. Que lindo. Tá pegando aí. O inorgânico. Metal, plástico, papel, vidro e etc. Deu tempo? Deu tempo? Pegar? Agora vamos pro orgânico. Resto de alimentos. Folhas secas. Tá dando amor pra pegar? Casca de frutas e etc. Ok? Vamos lá, a tia vai repetir pra ver se meu amor pegou direitinho. Inorgânico. Papel, plástico, vidro, metal e etc. Orgânico. Resto de alimentos. Folhas secas. Casca de frutas, verduras e etc. Ok? Deu certo, meu lindo? Vamos pra dez. O que se pode fazer com os restos de alimentos que formam o lixo orgânico? Todos responderam, né? Podem se fazer o adubo. Tá bom? Adubo. Agora sim a gente continua, viu galera? Você já repetiu. Vamos pra questão onze. O que deve ser feito... Obrigado, tia. Nada, meu amor. Vamos continuar aí a correção, tá bom? Onze. O que deve ser feito, além da reciclagem, para evitar o desperdício? Quem colocou a resposta? Eu coloquei assim. Pode ler, Clarice. Eu coloquei. Deve ser reutilizado no preparo de novos produtos. Muito bem. Correto. Abne, pode ler a sua. Reaproveitar alimentos e etc. Mais alguém? Nós podemos também acrescentar. É importante. Pode ler, Cláudia. Eu tenho assim. Consumir apenas o necessário. Muito bem. Consumir apenas o necessário. Quando você fala consumir apenas o necessário, você foi curto e grosso com a sua resposta. Não é isso? É exatamente isso. O que deve ser feito, além da reciclagem, para evitar o desperdício. Ok? Muito bem. A gente também pode ressaltar que é muito importante, evitemos comprar coisas desnecessárias, como ele acabou de falar aí. Não é isso? Só o necessário. E quando a gente compra ou usa só o necessário, a gente está conservando o meio ambiente, preservando o meio ambiente. Não é isso? Então, a resposta seria... Tia, 12 é pessoal. É, eu sei. Então, a resposta, né? Deixa eu ditar a resposta para quem não pegou. Ok? É importante que evitemos comprar coisas desnecessárias e que reutilizemos objetos para atividades semelhantes. Pois, dessa maneira, produziremos menos lixo. Ok? Ok, gente? Tia, pode repetir? Posso? É importante... Vamos lá. É importante... Que evitemos... Comprar coisas desnecessárias. É importante que evitemos comprar coisas desnecessárias e que utilizemos objetos... E que utilizemos objetos que iriam para o lixo. Ok? Deu certo, meu lindo? Deu, tia. Ok. Vamos lá para a questão 12. O que você faz quando não sente mais necessidade em um brinquedo ou quando sua roupa não dá mais para você? Você joga fora no lixo? Tia, eu dou a roupa, eu dou a roupa, eu dou e o brinquedo também. Muito bem. Sim. E quando a gente está em bom estado, a gente deve doar. E quando a gente faz essa doação... Tia, eu posso falar, né? Pronto, pode ler. Eu reutilizo e faço as coisas que eu preciso. Tia, posso ler a minha resposta? Pode, pode sim. Eu coloquei assim, faço doação para a família carente. Muito bem, muito bem. Tia, eu coloquei, fazemos doações. Muito bem, Abre. Mais alguém? Eu... Pode ler, Carice. Eu coloquei, eu faço doação. Muito bem. Excelente. Eu acredito que todos tenham colocado isso. Né? Né, Pablo? Pode ler, Pablo. Eu dou meus brinquedos e roupas para os meus filhos. Exatamente. Mais alguém? Então, gente, quando a gente pratica essa atitude de doar algo que a gente não vai usar mais, não vai mais utilizar, não vai mais utilizar, então a gente está praticando duas ações muito importantes. Primeiro, a gente está ajudando o próximo, não é isso? E segundo, a gente está preservando o meio ambiente. Tia, como é que eu estou preservando o meio ambiente só porque eu estou doando um brinquedo, uma roupa? Está sim. Porque se você estivesse jogando fora no lixo, ia aumentar o lixo, a usar vários e vários problemas. E nós já aprendemos os vários problemas que o lixo acarreta. Diga, meu amor. Tia, do solidariedade. O que joga no lixo não é nada de solidariedade. Não, de jeito nenhum. Mas quando a gente está doando para o próximo, a gente está fazendo um ato de solidariedade. A gente está ajudando com essa ação. É isso? Entenderam, né, gente? Acho que a tia tinha falado isso. Lá para trás, essas duas práticas que a gente deve praticar. Conservar o meio ambiente e ajudar o próximo. Tá bom? Gente, infelizmente... A tia de ética até falou isso para a gente quando a gente ia para a escola. É, exatamente. Isso aí envolve a ética. Então, deixa a tia falar para vocês. Não deu tempo, a tia, eu vi o texto que vocês produziram, né, sobre o amiguinho do meio ambiente. Mas não tem problema. A gente pode fazer isso na nossa aula quando terminar o simulado. Porque na próxima semana é simulado. Ok? Então, vocês já ficam sabendo qual é o conteúdo do simulado de geografia. E amanhã nós temos história, né? Amanhã é a nossa primeira aula. É história com vocês. E a tia também fala do conteúdo de história do simulado. Tá bom, gente? Então, assim, um beijo. Um abraço. E até amanhã. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tia, qual é a palavra? Tchau, tia. Ela já foi aberta. Tchau, tia. Agora a tia, né, tia? A tia entrou já. Oi, gente. Bom dia. Bom dia. E aí? Oi. Tudo bem? Bom dia. SS, né, tia? Bom dia, tia. É, tia. Vocês viram? Bom dia. Bom dia. Vamos lá, né? Dar início à nossa aula de ciência, certo? Nossa última aula da semana, né? Pra vocês. Amanhã a tia não tem aula com vocês. E estou aqui novamente reforçando, certo? Sobre o simulado da avaliação bimestral na próxima semana, tá, gente? Então, assim, eu espero que vocês já estejam, né, com os conteúdos, né? Porque já estão, os conteúdos desde terça-feira que estão disponíveis lá no diário web, certo? Vocês poderiam estar imprimindo. Quem não tem como imprimir, poderia copiar, certo? Junto com as datas, né? Porque lá tem as datas e as datas das provas, né, do simulado e como vai ser, né? O horário que a gente, a tia já explicou pra vocês que não vai ter aula, certo? E que vocês irão ter o momento apenas para fazer o simulado, tá? Lá tem as datas bem direitinho e quais são as disciplinas do dia, certo, gente? Pra vocês não estarem se confundindo, porque teve uma mudançazinha em relação à produção textual, né? Produção textual será na segunda, tá? Foi só invertido. Saiu produção textual da sexta e veio pra segunda e o resto continua na mesma sequência, tá bom? Então, assim, estudem, né? Se esforcem bastante pra que vocês possam tirar notas boas. Como a tia sempre fala, pra vocês fazerem de consciência própria, né? Teve até um aluno de outra sala que me perguntou se poderia pesquisar, né? Vocês estão em casa, a consciência também é de vocês. O certo é não fazer isso, porque vocês estão tendo conteúdo pra estudar, né? Então, como vocês estão tendo conteúdo pra estudar... Estudem e façam com o que vocês já sabem, né? Não precisa pesquisar, porque eu sei que vocês são inteligentes e irão fazer de boa, né? Certo? Eu só pesquiso quando eu tenho uma resposta que eu tô com dúvida.